Olha, eu estou aqui no açudeiro, aqui no aviso, buqueirando piranhas, olhando a reforma na parede O projeto já está sendo colocado em prática Temos água, a extração de tratamento, tive que levar água até Cajazeiras Essas pedras aqui foram colocadas para refusos da parede Na década de 80, por aí E antes sangrava por cima, naquele ponto, mais ou menos nesse ponto ali, por aí Sangrava por cima da parede Aí depois fizeram as comportas Aí de barragem, barragem sangra por cima E açude tem sangria Então passou de barragem, Geroavítos para açude, Geroavítos E aí E aí